Oi pessoal, um abraço a todos! Vem com Vaga, vem com Vaga, vem com Vaga, nação colorada! Bom dia, Vaga! É um pouco estranho falar, né, bom dia, boa tarde ou boa noite no YouTube, porque o vídeo ele fica durante a vida toda, né, aqui na página, então você pode estar assistindo o vídeo à tarde ou à noite e eu tô dando bom dia pra você, mas é porque eu tô gravando este conteúdo às sete horas e vinte e três minutos da manhã de sexta-feira e é um conteúdo assim que não tem um tema específico, né? Eu vou procurar fazer isso porque estou estabelecendo uma rotina de acordar um pouco mais cedo, vou ligar a câmera pra falar de Inter com vocês, é isso, com a ajuda dos meus patrocinadores, KTO, Viva Mais Vida, Ativo, tô mandando um abraço também pro pessoal da SBS Cuias, que me mandou essa aqui personalizada do Donos da Bola e assim a gente vai na lenta mateando, falando sobre o nosso Internacional. Tem muita coisa acontecendo nesta antevéspera de semifinal de Campeonato Gaúcho contra o Caxias, dentro de campo com escolhas do Mano Menezes e fora de campo com movimentações da direção do Internacional, que são movimentações silenciosas, silenciosas da direção do Internacional, tá? O Inter perdeu alguns jogadores, tô percebendo também que mexeram aqui no meu no meu tablado, na minha mesa de áudio aqui, espero que o som esteja legal aí. Movimentações muito interessantes também, que são silenciosas, que são silenciosas, mas a gente sabe o que que o Internacional tá buscando no mercado. Deixa eu falar um pouco mais sobre Viva Mais Vida, né? Que é uma loja virtual que oferece uma cesta de produtos, né? Pra quem gosta de viver melhor. E eu sei que tem muita gente que pratica esportes, que me segue aqui e me pergunta, Vaga, o tênis que tu posta lá no Instagram, as fotos que tu posta lá, é realmente um tênis bom? Porque ele tá muito barato. Gente, é o famoso bom e barato, tá? Esse tênis da New Sport possui uma tecnologia muito avançada, muito avançada. Igual ou melhor que outros, que outras marcas famosas, tá? Eu tenho esse tênis branquinho aí e posso dizer pra você que, pra vocês que é uma delícia de usar pra correr, pra caminhada e pro dia a dia. Cara, não perde tempo, tá? Vou deixar o link pra você entrar em contato com o Viva Mais Vida, pra pegar esse tênis aqui. Esse branquinho aqui custa R$193,00. Tem outros que custam um pouquinho mais, R$220,00, mas essa é a faixa de preço. E eles têm tênis de passeio lá também. Dá uma passada ali no site pra conferir, o link tá aqui embaixo. E vamos que vamos assim, a gente vai, ó, com o Ativo, com o Viva Mais Vida, com o KTO, com o SBS Cuias. O mano deu uma entrevista coletiva muito interessante nesta quinta-feira, onde ele, em resumo, né, assumiu a responsabilidade pelo rendimento regular apenas do time do Inter na temporada, tá? A leitura de que o Inter está regular. O Inter não oscilou. Bom, mas se não oscilou, então é legal, Vaga. Não, não. Às vezes é legal tu ter um pico lá em cima, cai e essa média depois ela sobe. A regularidade, ela pode ser enganosa, gente. Ela pode ser enganosa. E, assim, eu, como torcedor, eu não tô satisfeito com o rendimento do time, né? Mas é aquele negócio. Daqui a pouco vem o caneco e a gente entende tudo o que foi feito, todo o processo pra buscar esse caneco. E depois, pra buscar um caneco maior, um pouco mais pesado, de Libertadores, Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro. E a gente sabe, o Mano sabe, o presidente Alessandro Barcelo sabe, todo mundo no Inter sabe que é preciso reforçar o elenco. Agora, a gente também tem que entender que os caras também não podem ficar falando a toda hora sobre reforços, porque precisa reforçar o grupo, senão tu enfraquece o teu grupo que tu já tem, né? Tem gente que acha que eu pego muito leve, que eu passo muito paninho nessa direção. Eu tenho a minha dosagem, eu tenho o meu limite. Eu acho que cada um, cada torcedor tem o seu limite de cobrança. Eu tenho uma relação respeitosa com todos, mas eu sempre digo, cara, isso é pra jogador, pra dirigente, pra comissão técnica, pra técnico. Isso aqui tem que tá acima de qualquer coisa. A paixão por isso aqui tem que tá acima de qualquer coisa, né? Se não estiver assim, e aí não é opinião, se não estiver assim tem alguma coisa errada, porque o Inter precisa estar acima de tudo, tá? Então, a cobrança é evidente que vai existir se o Inter não ganhar o título do Campeonato Gaúcho. O Inter tem a obrigação de ganhar o título do Campeonato Gaúcho e todos sabem disso. O Mano ontem na festa de aniversário do Internacional, ele disse, olha, eu quero aqui assumir um compromisso, quero aqui assumir um compromisso de dedicação máxima integral pra gente buscar esse título do Campeonato Gaúcho. O Mano sabe o que tá fazendo. O Mano sabe o que tá fazendo. Eu confio em Mano Menezes. As escolhas dele pra esse jogo estão bem claras, né? Pro jogo contra o Caxias. Estão bem claras, tá? Ele já definiu escalação, tá mantendo uma dúvida aí, mas ouvindo ele nas entrelinhas, e aí claro que não é informação, é leitura, o time tá definido, tá? Ele escalou Tauan Lara na lateral esquerda, escalou Depena e escalou Luiz Adriano na entrevista. E deu fortes indícios de que Wanderson será titular com o Pedro Henrique no banco de reservas e com o Matheus Dias também entre os titulares. O treino desta sexta-feira será totalmente fechado, totalmente fechado. A gente não vai ter acesso e informações somente de bastidor. Keiler, Bustos, Vitão, Mercado, Itaúan Lara, Matheus Dias de Pena, Maurício, Alan Patrick e Wanderson, Luiz Adriano. Indícios muito fortes de que esse vai ser o time do Internacional. Deixa eu matear aqui um pouquinho pra falar sobre movimentações fora de campo, de venda, de venda, porque a semana teve um bastidor forte e também de contratações. Eu tomo chimarrão e tomo ativo também. Ativo ultra. Cara, isso aqui, ah, meu amigo, isso aqui funciona. Isso aqui funciona. Pode acreditar. Ativo. Vou deixar o link também ali junto com o link do Viva Mais Vida. Tem o link do ativo, do vivo ativo. É, pra manter vivo, né? É legal também. Com um matezinho aqui pra gente seguir adiante. Isso aqui também é uma bebida natural que faz muito bem pra saúde, tá? Faz muito bem pra saúde. Tem muita gente que não gosta de chimarrão. É questão de gosto, mas faz muito bem pra saúde. Mate amargo. Maurício foi assunto nessa semana. O Maurício, ele, primeiro, a semana começou com uma informação de que o Benfica está monitorando o Maurício, tá? E depois o Inter renovou o contrato, ampliou o prazo do contrato do Maurício até dezembro de dois mil e vinte e sete, tá? E aí até o Correio do Povo colocou lá e fez estabelecer uma relação Inter. De olho na venda de Maurício, Inter amplia o seu contrato pra aumentar a multa, valoriza o jogador, aumenta a multa, aquela coisa. Mas tem uma coisa por trás aí dessa renovação, que não precisava ter sido feita agora, porque o Maurício também não tá jogando muita bola, tá? Aqui tem coisas nos bastidores que também a gente tem que ficar, assim, com um pouco de cuidado pra falar. Mas uma coisa que eu posso dizer pra vocês também, e aí é uma leitura, óbvio, o Inter tá fazendo um barulho. O Inter quis fazer um barulho, porque sabe que na metade do ano pode ter uma movimentação de mercado. Os clubes na Europa contratam muito mais na janela de verão, que é a janela do meio do ano pra eles lá, verão lá, inverno aqui. Então o Inter tá fazendo um barulho, ó o Maurício, o Maurício, nosso jogador, o Maurício. O Maurício precisa ter uma sequência. O Maurício precisa jogar e jogar bem e manter uma regularidade alta. A gente falou no início desse conteúdo sobre a regularidade do Inter, que é uma regularidade sem oscilações. O Maurício sim oscila alto. Joga bem um jogo, faz gol, dá passe, o outro ele some. Daí ele fica dois, três jogos quietinho, daqui a pouco faz um golaço. aí cai. O Maurício oscila muito. O valor que o Inter estaria pedindo era algo em torno de 15 milhões de euros pelo Maurício. Eu acho que não pega. É aquele negócio, eu vou torcer, mas eu acho que não pega. 15 milhões de euros pelo Maurício. Mas enfim, jogador de seleção brasileira de base, talvez eu não tenha conhecimento do mercado pra dizer aquilo que eu tô falando aqui. Gente, em termos de contratações, tá? Em termos de contratações do lado do Internacional. O Inter perdeu, nesta semana, três jogadores. Três jogadores que o Inter procurou e que acabou perdendo. Richard Hills, do Guarani, Ademir, do Atlético e o Diego Pituca. O Diego Pituca, os japoneses não aceitaram a proposta do Inter. Acho que esse assunto até não tá encerrado. Pode ser que o Inter faça uma outra movimentação, pode ser estratégia de mercado, leitura, não informação. Ademir foi pro Bahia e o Richard Hills está em vias de assinar com o Palmeiras, tá? E isso prejudicou muito, porque o prazo de inscrições nesta janela termina dia 4 de abril, que é uma segunda, primeiro, dois, três, é terça-feira. Terça-feira, uma terça-feira. E isso prejudica, porque quando tu tem uma negociação em andamento, tu acaba deixando outras em segundo plano e aí quando tu não fecha o primeiro, o plano A, tu vai no plano B e o outro, e o plano B já foi. E o mano foi muito claro na entrevista ontem. O Inter não quer inchar o grupo. O Inter quer trazer jogadores que realmente venham pra qualificar elenco. Normalmente, eu disse isso essa semana, normalmente eu tenho muitas informações nesse período sobre contratações. Muitas. Minhas fontes, converso com elas, não tem absolutamente nada. Isso é blindagem e o Inter tá fazendo isso muito bem, segurando algo que vazou bastante no início do ano. Daí eu tenho que fazer o meu trabalho, que é informar vocês, eu não posso fazer nada. E ainda ajudei o Inter, vocês são testemunhas disso, pra não atrapalhar a negociação com o Enervalência. Isso é também pra conter o vazamento, mas também porque pode ser que o mercado esteja muito restrito e que o Inter não consiga fazer aquilo que pretende. Bom dia pra vocês. Esse foi o bom dia vaga. Desfrutem desse bate-papo sobre o Internacional. Um abraço a todos, mais conteúdos de Inter ao longo da sexta, sábado e, claro, repercussão de Inter e Caxias. Tchau, tchau.